Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e no vídeo de hoje não faço a mínima ideia que vai ser no vídeo de hoje, deixa eu ver, já estamos produzindo plástico, vamos dar uma ajeitadinha nisso aqui primeiro, deixei na velocidade lenta aqui, foi acertando alguns detalhes, vamos ver, vamos acertar isso aqui, vamos começar colocando aqui uma válvula aqui, já não vai esquecendo de deixar aquele like né, pra ajudar o YouTube a recomendar meus vídeos, beleza? Vamos lá, aqui vai uma bomba, um interrompedor na verdade né, vamos colocar um sensor aqui pra oxigênio, um sensorzinho aqui pra oxigênio e uma porta não, já começamos já o episódio já na loucura, ó, então aqui e aqui, é, o que que eu fiz aqui? eu coloquei um interrompedor, tá? Pera, deixa eu só colocar o, o tubo aqui, podia aparecer a tela do tubo né, aí brigado, e ele vai puxar o gás até, aqui tá bom, saída de gás comum, o que que eu fiz aqui? eu coloquei aqui, eu coloquei um interrompedor aqui, e eu vou setar esse, esse sensor de elemento, pra oxigênio, então quando o oxigênio chegar aqui, essa porta não né, que vai tá, que vai tá verdadeiro né, é, vai ficar falsa, e, e o oxigênio vai fluir aqui nessa parte de cima aqui, tá? pra, pra, pra essas rangarvores aqui, voltar a florescer, que elas tão muito paradas aí, não dá certo isso não, quando eles terminarem isso aqui, vocês vão entender outra coisa, é, vamos lá, ó, tá vendo que tá subindo aqui o gás natural, por que que o gás natural tá subindo? Isso aqui é perigoso no momento porque eles abrem e fecham essa porta aqui constantemente, tá? Então, eu vou deixar, sabe quando você quer ver se a água tá fria, ou se é muito funda, que você coloca o pezinho? Então, eu vou deixar vocês pôr o pezinho hoje no, no sistema aqui de, de lançamento, tá? Vamos começar aqui colocando uma estação linha de lançamento aqui, e uma, aqui, tá? Vou deixar vocês pôr o pezinho na água, só pra ver se, se é da hora. Ó, vamos aproveitar esse, vamos ver aqui, Esse minério, minério de ferro, vamos pegar aqui, vamos, ele custa 900 e... 960, se eu não me engano, watts, ele consome. É isso, 960, só que ele não consome constantemente, tá? Esses 960 watts. Vou pegar daqui, né? Por que que eu tô pegando tudo lá de cima? Posso pegar aqui embaixo, ó, vou pegar o condutivo aqui, ó, vamos pegar dois transformador direto E esse cabo aqui eu tenho que desconstruir Cabo condutivo, aqui, e cabo condutivo Aqui vai ter uma ponte Consome bastante energia, tá? Porque eu já vou explicar como é que ele consome energia Aí, tá energizado E agora, como nós já temos plástico Tubinho de plástico aqui Ixi, peraí que eu fiz errado Isso aqui é um quadrado pro lado É aqui Porque ele tem que ter o formato de U, ele não faz curva fechada Aí E aí a gente finaliza colocando o tubo de tráfego Caindo em cima desse aqui Ótimo E põe, né? Pra atravessar o bloco aqui Antes que eu me esqueça Quem tá escaldando? Ô, louco! Tá escaldando aqui Ah, o ferro Eles tão trazendo ferro Muito quente Faltou energia O ferro tá saindo do vulcão lá Muito quente Aí E aqui eu já coloco pra oxigênio Então quando o oxigênio chegar aqui A válvula vai desligar Beleza? Ficou claro, né? Essa parte aqui Vamos terminar de construir aqui Eles já tão fazendo ali a estação Como é que a estação funciona? Não vou conseguir construir aqui Vou precisar pôr uma escada de qualquer jeito Tá vendo que ela tem um Uma bateriazinha aqui do lado aqui Essa bateria ela carrega 40 kJ Tá vendo? Tá marcada aqui, ó Quando ela tá carregada Ela para de consumir energia Tá? Então ela funciona como uma daquelas baterias grandes Mas sem desperdício Tá? A estação de energia ela funciona como uma bateria dessa aqui, ó Uma dessa aqui Mas sem perder a energia, né? Sem a perda Aí vamos construir ali Por que que eu tô fazendo isso aqui? Porque como a pressão vai começar a subir demais aqui embaixo Vai subir muito essa pressão aqui embaixo É... vai começar a empurrar esse gás natural E esse cloro pra cima Ele empurrando pra cima Toda vez que abrir essa porta aqui Vai entrar gás que eu não quero Aqui dentro da base E aqui na base, tá vendo? Já tem um pouquinho de cloro aqui Aqui na base eu só quero oxigênio, dióxido de carbono E esse pouquinho aqui de hidrogênio, né? Pra crescer as escamas dos bichinhos aí Vamos deixar só eles terminar de construir isso aqui Que aí eu já fecho isso aqui, ó Tem que desconstruir aqui E fechar Aqui E aí eu vou isolar A partir do momento que eu isolar aqui, beleza Aqui daqui pra baixo nada mais sobe Tá vendo? Tudo isolado aqui, ó E esse bloquinho aqui, ó E esse bloquinho aqui, ó Ele é um... Assim, depois que você tá no late game É o melhor controle de pressão que tem Você utilizar a estação de lançamento Você não é obrigado a pôr a estação de lançamento No lugar onde você quer que o duplicante saia Mas o problema é que se eu não colocar uma aqui Eles não voltam, tá? Porque não tem outro caminho na base pra voltar Tá? Então vamos acelerar aqui o tempo E assim que eles tiverem terminado isso aqui Eu já retorno Beleza? Aí estão construindo já os cabos, ó E aí Tá carregando a bateriazinha, ó A bateria carregando Olha lá Já tá pronto pro uso Já até usou aqui, já Agora vamos fechar Vamos lacrar de vez essa parte de baixo aqui, ó Não quero mais que Eles desçam pela escada Eu quero que eles utilizem o sistema de tubulação E aqui é um ótimo lugar pra gente iniciar o nosso sistema de tubulação Por quê? Porque tá logo depois dos trajes Então eles vão pôr o traje E já vão entrar aqui E vão pro lugar onde eles têm que ir Aí, tá isolado Agora aqui Então, o que acontece? Isolei, beleza Só que tem um detalhe A refinaria de petróleo Ela entra em sob a pressão Com 3kg Tá? Então quando chegar a 3kg aqui Ele para de refinar o petróleo Tá? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos trocar os blocos aqui Por bloco permeável ao ar Pra diminuir essa pressão Aqui também nós vamos trocar por permeável ao ar Só até aqui, tá? Porque se eu abrir aqui Essa água vai escorrer Eu não quero que ela escorra Tá? E o que a gente vai fazer? A gente provavelmente vai fazer a nossa armazenagem de gases Nessa parte de baixo Ó, funcionou aqui o sistema Aí, tá vendo? Tem oxigênio aqui Olha lá Ele envia o sinal pra porta não A porta não envia o sinal de falso Pro interrompedor E ele para de soltar o oxigênio aqui dentro E aí o hidrogênio fica nessa altura aqui Aí depois se o hidrogênio começar a empurrar de novo o oxigênio pra baixo Não tem problema O sistema vai acionar de novo E aqui tá garantido o nosso Nosso rangarvore pra todos os Os drecos Tá? Aí eu tava falando daqui, né? A gente vai fazer o nosso sistema aqui De armazenagem de gases Então aqui eu vou armazenar cloro E gás natural, provavelmente Então vamos começar aqui Mas antes disso Eu vou fazer isso aqui Eu vou fazer, provavelmente eu quero fazer nesse episódio ainda Mas antes disso Tá começando a armazenar muito hidrogênio Tá vendo? E o hidrogênio não tá conseguindo resfriar Apesar que esse tipo de resfriamento aqui Não adianta muita coisa nessa situação aqui Vou explicar pra vocês porquê Tá vendo que a refinaria de petróleo Ela tá aquecendo? Tá vendo? 88, 89 Ela tá aquecendo É porque o hidrogênio que tá passando aqui dentro Ele tá resfriando o dióxido de carbono Tá? E a condução térmica do dióxido de carbono É uma porcaria É 0.015 Tá? Isso não tá ajudando muito O correto aqui é a gente deixar essa água aqui Passar também pela bomba Pelo... desculpa Pela... Pela máquina de petróleo Olha que essa água tá descendo meio friazinha Então vamos colocar um bloco de malha aqui Subir dois bloquinhos aqui E retirar essa escada Pra que isso? A água vai pingar aqui Vai escorrer aqui E vai cair aqui Por que que não tem problema eu fazer isso aqui? Porque eles estão de traje Eles sempre vão entrar de traje aqui Então não tem problema ter água no chão Tá? A água no chão só é um problema quando os duplicantes... Aqui eu vou colocar um bloquinho aqui Deixa ele construir primeiro isso aqui Deixa ele construir primeiro isso aqui pra eu fechar esse aqui E vai estabilizar provavelmente uns 40 graus mais ou menos Olha aí ó Como esfriou bem Aqui tá bem friozinho tá? Tem que precisar de mais planta do frio Já já eu vou pegar isso aí Só que o que eu ia fazer... Aqui, aqui tá resolvido Agora isso aqui não vai aquecer mais tanto assim Por que que a refinaria de petróleo esquenta tanto? Vou explicar pra vocês Vocês lembram que tá chegando aqui nela 10 quilos de petróleo? 10 quilos de petróleo bruto? Por que que ela esquenta tanto? Porque quando ela divide essa massa pela metade Tá vendo? Ela tá chegando aqui a 73 graus O petróleo tá chegando aqui Ele tá chegando a 73 graus 5 quilos dessa quantidade, dessa massa Vão ser convertidos em gás 5 quilos dessa massa vão ser convertidos em gás E essa temperatura desses 5 quilos tem que ir pra algum lugar Então ela vai pra refinaria Vai pra estrutura da refinaria Pode ver que o gás natural nem sai tão quente O que esquenta mesmo é a própria refinaria Então é por isso que ela esquenta tanto Não é que ela esquenta porque ela tá refinando Ela esquenta porque ela tá liberando o calor que vem do petróleo bruto Se eu mandar um petróleo bruto pra ela que esteja resfriado Ela não vai aquecer tanto Entendeu? É o que eu tô fazendo aqui Com meus 4 geradores a petróleo Tá entrando um petróleo bem resfriadinho Acho que 40 graus mais ou menos Tá o petróleo E aí tá fazendo com que o sistema fique bem agradável Tá vendo? 18 graus Tá muito bom isso aqui E esse esquema aqui eu acabei de sem querer Automatizando as prensas Deixa eu explicar pra vocês por quê Porque quando cai uma grande quantidade de água lá de cima Aqui nas prensas E elas ficam submersas na água Elas param de funcionar Isso vai dar tempo pra elas resfriarem Tá? E não vai parar as 3 ao mesmo tempo Quando essa água esfriar o suficiente pra congelar A prensa automaticamente vai voltar a trabalhar sozinha Então sem querer eu fiz um sistema automatizado aqui Tá vendo que a água Tinha uma hora que a água tinha subido aqui nas prensas Mas agora já desceu de novo Então sem querer eu criei esse sisteminha automatizado aí nas prensas Com a água caindo nelas Tá? Agora vamos lá pra parte aqui do hidrogênio Tá começando a acumular muito hidrogênio Também tem 2kg aqui Dentro dos canos também tem muita coisa Então o que eu vou fazer pra desestressar? Vamos começar com essa aqui Já que o nosso hidrogênio Segue esse caminho aqui Vem por aqui E passa por aqui E passa por aqui depois Então vamos começar com essa daqui Vamos começar fechando Com o absalito Aqui Nessa altura aqui E aqui E aqui Aqui a gente tem que continuar pôr na escada de granito Pra eles terem acesso lá em cima Aí Beleza Aí eles vão conseguir acessar lá depois por aqui Aí aqui a gente vai pôr outra escada Pra eles conseguirem trabalhar nessa área aqui Vamos pôr uma saída de gás É que eu não consigo aproximar Aí Beleza É Vamos pôr uma saída de gás Aqui em cima Por enquanto eu não vou colocar ainda Isso sai Ainda bem que agora dá pra quebrar esses blocos Não, peraí Tem que tirar só a estrutura Senão ele vai quebrar o que tem os canos que estão embaixo É Escada Não adianta nada essa escada aqui Tem uma mesa ali embaixo me atrapalhando Escada e escada Vou acelerar isso aqui Aqui bloco de absalito de novo E aí eu vou colocar a saída de gás comum aqui Não coloca a saída de gás De alta pressão Porque eu não tenho essa quantidade de hidrogênio Se eu colocar a saída de alta pressão aí Eu vou me lascar Vou perder todo o meu hidrogênio Para esse confinamento que eu estou fazendo aqui Do termo nulificador Eu podia ajeitar isso aqui também Já estou aqui mesmo Vou começar deletando isso Aqui não vai escada Eu coloquei para deletar só Opa, quase que eu deletei o termo nulificador Coloquei para deletar só estruturas Então não tem problema de eu fazer isso aqui Se tiver alguma coisa embaixo Só vai deletar só os blocos E vamos colocar aqui Mesma coisa Não dá para deletar essa escada Infelizmente Então eu tenho que passar por cima dela aqui Aqui Aí aqui eu vou fazer o mesmo esquema Para ter acesso Sempre por baixo está o acesso Porque o hidrogênio Ele fica na parte de cima Ele é menos denso E aqui vai outra escada Aí Vai entrar aqui em cima Depois que fechar essa parte de cima aqui Aí eu já posso Opa, faltou O alicerce aqui E agora aqui E agora aqui Também a mesma coisa Vamos remover esse excesso aqui Olha o tanto de dióxido de carbono Congelado aqui Congelado não Resfriado Deixar eles construírem ali Como é que está lá embaixo Deixa eu marcar um ponto de interesse aqui Nesse vulcão Vamos marcar aqui com Ctrl 3 Porque o nosso Shift 1 está aqui Shift 2 está nos dracos E o Shift 3 está no vulcão Então vamos lá Beleza Shift 2 nos dracos Aí, beleza Já estamos desconstruindo tudo aqui Já vamos meter bloco E absalito aqui E aqui Escada não precisa aqui Pode já deletar essa escada aqui Que eles conseguem pular Um quadradinho Aí, fechou Agora vamos colocar Saída de gás Para o hidrogênio começar a empurrar Esse oxigênio poluído E o oxigênio para baixo Olha, eles perderam acesso Ao metal refinado Que eu tenho aqui Está vendo? Eu fiquei só com 5kg de ouro Ali marcado E aqui eu vou fazer A mesma coisa Beleza Beleza É assim que estiver pronto aqui Aí eu já volto Aí construíram a saída aqui Olha lá Vai empurrar O hidrogênio vai começar a empurrar O hidrogênio vai começar a empurrar Os outros gases para baixo Aos poucos ele vai empurrando Olha lá Mesmo que ela entre em sob pressão Vai ter um momento Que ela vai conseguir liberar Vamos ver aqui Como é que está o gás Está vendo? Aí quando aqui dentro Tiver os 2kg Ela vai parar automático Só que aqui ela vai empurrar Empurrar Vai demorar um pouquinho Eu poderia até ter colocado Essa saída de gás Aqui embaixo Na verdade É, eu acho que eu deveria ter colocado Na parte de baixo Não na parte de cima Acho que eu errei Acho não Tenho certeza Vou desconstruir aqui E fazer Aqui Aí Viver e aprendendo Vixe, talvez eu tenha feito Muito para baixo É, aqui está meio arriscado Ah, tá Não era ali Eu tinha feito Para ser aqui mesmo Disfarce Aí Deixa eu desfazer ali Aqui Como é que está indo Vou fazer a mesma coisa Vou tirar Essa escada aqui E vou colocar O tubo Aqui Só que aqui eu não vou construir A saída ainda Aí Ele consegue liberar o gás Mas demora muito Eu não quero que demore Aí, beleza Tá tentando escapar Aqui o hidrogênio Deixa eu ver Não Está indo para cima mesmo Aí, agora vai ser mais rápido Aqui eles já vão finalizar Infelizmente eu não tenho como tirar Essas mesas Esses armários Deveria dar, né Eles tinham que trocar o material Sei lá Para Ferro Alguma coisa assim Neutrônio Não dá, né Material sendo neutrônio Não funciona Agora aqui é só aguardar Expulsar todo esse oxigênio poluído Aqui de dentro Aí, agora sim Agora eu já posso Lacrar de vez aqui Com o final O termo nulificador Para a gente maximizar Essa diminuição de temperatura Porque a gente vai precisar Desse hidrogênio bem frio Que eu estou com Projeto aí Outra obra faraônica Parecendo um maluf Prontinho Então finalizando aqui Temos dois Termo nulificador Confinado Por que faz diferença Confinar os termo nulificador Porque com eles confinados Maximiza a eficiência deles Vai fazer com que eles não troquem Temperatura Com o restante do ambiente E o hidrogênio Tem uma condutividade térmica Melhor, né Então A condutividade térmica Do oxigênio É 0.024 E a do hidrogênio É 0.168 É bem maior Quatro vezes maior Quatro vezes não Seis vezes maior Que a do Que a do oxigênio Então é bom sim Pôr o hidrogênio Tá Tá confinado os dois Aqui isso garantiu Uma folga Aqui no nosso sistema Tá vendo Agora tem uma folguinha No sistema De Refrigeração Tá Isso vai ajudar ali O Olha agora Como é que está a temperatura Agora aqui Da refinaria de petróleo 13 graus E diminuindo Porque agora A troca de temperatura Do ar Do hidrogênio Faz todo sentido agora Porque a água Tá esfriando A estrutura Agora Ela vai voltar A aquecer Tá vendo Que ele Começou a mexer Na refinaria de petróleo E saiu Quer dizer Que ela entrou Em sobrepressão Já Já tem 3 kg Aqui De dióxido de carbono Olha lá Quer ver Ele vai sair Vamos ver Se vai aparecer Aqui Olha lá Entrou em sobrepressão Então Vamos Partir Para a obra Faraônica Aqui Essa escada Vai sair daqui Então já vamos Definir nossos limites Sempre bom Definir os limites Tá Pra quem Já mexeu com o AutoCAD Aí entende Mais ou menos O que eu estou dizendo Vamos delimitar Nossa área de construção Vai ser aqui E Vai ter aqui A construção E aqui também Beleza Agora vamos começar A brincadeira Escada De rocha ígnea Porque aqui Vai sair bastante Rocha ígnea Conta 4 Aqui do primeiro Que é o que eles Alcançam de altura E vamos Intercalar E aqui vai Escada também Essa aqui sai Essa aqui Não quero que desconstrói E agora A partir dessa primeira Desperolante De escada Pode contar 6 blocos Pro andar de baixo Então é 2 4 6 E aí escada Aí mesma coisa 2 4 6 Escada E assim vai 4 6 Escada 2 4 6 Escada Acho que vocês já viram fazer isso Em outros episódios É 2 4 6 Escada Por enquanto até aqui Escadinha direta aqui Rapaz Eu devo ter alguma dislexia no mouse Aí E agora Só ir intercalando Aí ok O que que isso aqui vai me ajudar No momento Vai me ajudar A diminuir a pressão Aqui em cima Tá Eu abrindo o espaço aqui Eu libero o espaço Pro dióxido de carbono E ir se acomodando Tá Por enquanto até aqui Tá dando pra ir Então a gente faz isso aqui Agora tem trampo pra eles Vamos definir algumas prioridades O Otávio tá como arquiteto Então ele vai ser Vai Vai construir aí Vamos ver Quem mais aqui A Maria também A Maria tem 7 de construção Não Quem mais tem construção boa 14 6 8 Darcy Então 3 construtores Eita 3 construtores E Olha a escavação do Darcy 30 O cara é O cara é O cara é um monstro E a Nayane Quem mais pode escavar aqui Tem o Fênix também Mas ele tá operando o maquinário É Vou deixar assim Vamos deixar 3 construindo E um Muito bom Escavando Só ele vai dar conta Aí como eles já descem A escada rapidinho Já liberaram mais espaço Aqui pra eu continuar A escavar Eu vou levar isso aqui Acho que mais ou menos Até O petróleo Talvez até a lava Isolando tá Porque quando eu chegar Aqui vai tá bem quente Aqui tá 97 graus A temperatura 99 Aqui a água já Já evapora Aqui Nessa altura aqui A água já evapora Por isso que eu não me preocupo Com essa água aqui Que desce com o petróleo Porque Quando eu chegar na parte baixa Ela não aguenta Tem bastante petróleo bruto ainda Eu tenho bastante Mas você viu a quantidade Que eu já gastei Isso aqui Isso aqui Tava cheio de petróleo bruto Olha agora Onde já tá Muito carvão ainda Eu tenho 20 toneladas Disponíveis Mas pra pegar Eu tenho Nossa Não dá nem pra contar Tem muito carvão disponível Aí agora aqui Só deixar eles Meter bronca aqui Nessas ordens Que eu dei pra eles Isso já vai diminuindo A pressão aqui Olha o que eu falei Das É Das prensas Tá vendo? Elas estão paradas agora Porque não tem petróleo Tá? Mas Elas podem ficar Inundadas A qualquer momento Essa aqui Já começou a escorrer água Pra lá E aí elas ficando Inundadas Elas dão tempo Elas dão tempo De gastar menos petróleo De diminuir Mais a temperatura Entendeu? Porque elas Realmente Elas esquentam bastante O ambiente Tá? As prensas Foi um ótimo lugar aqui Inclusive Eu já falei isso Mas é bom Frisar Foi um ótimo lugar De sem querer Tá? Eu não planejei Isso aqui mesmo Eu planejava Fazer as prensas Aqui Com um bloco De malha Embaixo Mas aqui Ficou tão bom Que eu resolvi Deixar nesse esquema Da água pingando Aqui Agora é só Deixar os bichinhos Trabalhar aqui É isso aí Finalizar aqui A primeira parte Do projeto Né? Devemos uma aceleradinha No tempo aí Porque faltou uma escadinha Aqui Porque ninguém merece Ficar vendo os caras Construindo Que demora pra caramba Pra eles fazerem Esse tipo de De empreitada Aqui Né? Vamos ver como é que ficou Aqui Deu uma diminuída Já Pelo menos Na pressão É que aqui Não tá deixando Passar o gás Aqui Né? Porque tem vários Tipos de gás Aqui tentando subir Enquanto o dióxido de carbono Tá Hum Olha o tanto De vagalume Aqui dentro Pra eles Matar esses vagalume Pior que se eu Quisesse criar Vagalume Será que eu nunca Tive problema Pra criar Vagalume Né? Esqueminha lá Que eu faço Lá Não tem jeito Não tem como Não conseguir Criar os vagalumes E tirar os ovos Daqui de dentro Caramba Os caras Arregaçaram Já aqui dentro Aí Beleza Tem mais um ovo Aqui Aí É Eu vou começar Fazendo o reservatório De Cloro Porque o cloro Tá me atrapalhando Muito aqui Então já vamos Começar Colocando O absalito O cloro Ele é pesado Ele tende a descer Então é melhor Que eu faça a porta Na parte de cima E desse tamanho Aqui Tá bom Eita Eita Aqui 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 Vai escada Aí A escada Sai também Aí Tranquilo É Deixa eu pensar Aqui Aqui dentro Precisa de uma bomba Depois Caso Eu precise Tirar Isso aqui De dentro Eu não vou mais Acessar Tá Isso aqui Vai ficar Confinado Fazendo o mesmo esquema Aqui Do Ou é Shift 3 Isso Fazendo o mesmo esquema Aqui dos Terminolificador Caramba Tem muito Vagalume aqui dentro Prejudica o espaço Tá Os vagalumes O espaço disponível Para os Drekos Os vagalumes Ficam ocupando Foi tudo Acho que foi tudo Aí Na prioridade 9 Aqui Pronto Aí Vamos deixar eles Construirem aqui Aqui vai bloco Deve salito Esse escadinho Já posso remover Aqui vai uma bomba E já deixar o tubo passado Já Para o lado de fora Se caso precisar Depois Já está na mão E energia Também Aí Deixa assim Agora Aqui Eu já deixo Já pronto A entrada Disso Vou deixar Entrando aqui Com a saída De alta pressão Deixa eles Terminar De construir Por que Que eu Só faço O sistema De lançamento De duplicantes Da estação De lançamento E os tubos Só depois De construir Os geradores A petróleo Porque consome Muita energia Muita energia Mesmo Se eu não me engano Uma estação Ela faz Cinco lançamentos Só Ela gasta Energia 40 kilowatts Ela só faz Cinco lançamentos Então É importante Ter uma boa Fonte de energia Porque gasta Muito mesmo Tá Agora aqui Vamos fechar Aqui já posso Isolar E eu preciso Ligar Essa bomba Aqui Não sobra Energia Suficiente Vamos puxar Outra Outra linha Vamos ver Se eu tenho Outra linha Para puxar Aqui Tenho Esta linha Aqui Tenho 4 toneladas Só de Ferro Descer Por aqui Essa linha Vai Suprir Bastante Coisa Antes De fechar Eu preciso Controlar Aquilo Ali Cancelar Aqui O bloco Cancelo O bloco E vamos Colocar Sisteminha Aqui Só para Eu poder Controlar Essa bomba Pelo menos Um controle Manual Para eu Puser Ligar E desligar Ela A hora Que eu Quiser A ponte De Cabo Condutivo Aí Preciso Ir atrás De mais Planta Do frio Vocês Vão Construindo Ali Por que Eles Não Vieram Pegar Essas Plantas Nossa Faltou Um bloquinho Aqui Tem mais Três Aqui Será Que tem Mais Para Baixo Aqui Está Muito No canto Do Mapa Muito Muito No canto Olha o magma Aí Está Construindo Já Beleza Já posso Controlar Manualmente Já Agora Vamos Fechar Aqui De vez E Por Enquanto Vamos Pôr Uma Saída Aqui De Alta Pressão Para Deixar No Vácuo Aqui Dentro Eu quero Que fique Em Vácuo Quero Nenhum Gás Aí Dentro O O O Não Quer Trabalhar Não Agora Aqui É Só Aguardar Que Já Eles Vem Pegar Três Plantas Do Frio Aqui De Uma Duas Três Quatro Cinco Pelo Menos Vamos Trabalhar Gente É Que O Ferro Tá Muito Longe Depois Eu preciso Fazer Um Sistema Para Trazer Esse Ferro Mais Aqui Para O Meio Da Temperatura Mesmo Ela Sendo 125 Graus É Pouco Porque O Ferro Vai Estar Pelo Menos A 600 Graus Vamos Vamos Consome A Energia Da Estação Que Ele Utilizou Olha Dois Duplicantes Já Chegou Na Metade Olha Consome Muita Energia Mesmo Aí Começou A Funcionar Agora Aqui Dentro Está Completamente Fechado Essa Bomba Vai Tirar Todo Esse Gás Está Aqui Dentro Não Tem Jeito Na Que Fica O Vácuo A Bomba Sempre Vai Conseguir Puxar O Gás Então Aqui Dentro É Inevitável Que Fique Em Vácuo E Aqui A Gente Pode Continuar Descendo Agora Vamos Descer Mais Isso Aqui Está Pouco Desce Mais Está Pouco Rocha Ígnea E Aqui Eu Mantenho O Mesmo Padrão Olha Eu construí Um Sisteminha Aqui Para Diminuir Essa Pressão Aqui Em Volta Do Da Refinaria Porque Senão É Para Produção De Petróleo E Eu Não Quero Que Isso Aconteça Então Fiz Esse Sistem Aqui Para Tirar Essa Pressão Aqui Em Volta Dela Olha Como Está Frio Aqui Olha Isso Está Até O Cloro Está Até Virando Líquido De Tão Frio Que Está Aqui Olha Ele Pinga Aqui Ele Evapora De Novo E Volta A Ser Cloro Subindo Outra Vez Tem Que Aliviada Nessa Pressão Senão Não Vai Dar Certo Não Jogar Aqui Para Abaixo Eu Poderia Até Mudar Essa Porta Aqui Essa Saída De De Ar Para Cá Nossa Mas Beleza Né Aí Colocar Para Cá Pelo Menos Por Enquanto Olha Como Já Está Aqui Dentro Já Tem Só Um Pouquinho De Cloro E De Oxigênio Poluído Aqui Já Começou A Produzir De Novo Petróleo Extermine Logo Isso Aqui E Isso Aqui Ele Foi Atrás Da Planta Do Frio Lá Ele Começou Mas Desistiu Só Construir Aqui Agora Aí Essa Diminuição Brusca De Temperatura Aqui Foi Resultado Também Do Confinamento Aqui Do Hidrogênio Olha Essa Primeira Terminodificador Está Ficando A Menos 50 Esse Segundo Aqui Está Ficando A Menos 112 Não Se Enganem Com O Cano De Absalito Ele Não Faz Milagre Olha Que Nem O Hidrogênio Aqui Ele Está Saindo Cadê O Hidrogênio Ele Está Saindo Do Cano De Absalito Aqui A 113 116 113 113 Mais ou Menos 113 Mas Esse Caminho Aqui Ele Perde Temperatura Não Vai Pensando Que O Absalito Faz Milagre Não Que Ele Não Faz Quer Ver Aqui Ele Está Chegando A 103 Já Perdeu 10 Graus Aqui E Quando Chega Aqui Na Ele Está Saindo Do Sistema Essa Porta Aqui Eu Vou Desconstruir Ela Vou Desconstruir Ela Para Soltar Esse Dióxido Carbona Aqui Senão Vai Travar Tudo A Pressão Aqui Já Travou Na Verdade Enquanto Isso Eles Vão Quebrando Tudo Aqui Embaixo Colocar Aqui Bloquinhos Aqui Bloquinhos Aqui E Aí Eles Continuam Cavando Aqui Está Já Tem Gramas Aqui Dentro Já Já Cai Para Microgramas E Deixa eu ver Volta Pouquinho Para Entrar Em Vácuo E Aí A gente Pode Colocar Todo O Cloro Aqui Para Dentro Utilizando A bomba Mesmo E O Filtro Filtrando Utilizando A Automação Para Filtrar Que Gasta Menos Eletricidade Os Filtros Gastam Muito O Filtro De Gás E O Filtro De De Líquidos Olha que legal Isso aqui Travou Se eu não Clicar Nele E não Colocar Ele Para Outro Lugar Olha lá Ele Não Destrava Ele Ia Ficar Ali Até Da Hora De Dormir Tem que Tomar Cuidado Com Isso Beleza Vamos Deixar Eles Trabalhando Aqui Até Liberar Aqui A Sala Do Cloro Deixa Eu Ver O Eu Preciso Fazer Esse Cloro Ainda Vai Subir Tem Um Pacu Aqui Se Envolvendo Aqui Deixa Eu Ver É É Para Liberar Aqui Para Eu Colocar Uma Bomba Para Começar A Filtrar Esse Cloro Começar Pelo Cloro E Também O Gás Natural Depois Só Vai Sobrar Aqui Vou Colocar A Bomba Aqui Mais Ou Menos Nessa Região Aqui É Isso Mesmo Colocar A Bomba Mais Ou Menos Nessa Parte Aqui Para Tirar o Gás Natural E Depois Que Puxar O Gás Natural Já Vem O Cloro Na Sequência Porque O Gás Carbônico Ele Vai Tender A Descer O Tempo Inteiro E Aí O Cano De Saída Eu Põe O Restante Dos Gás Subindo Mais Hidrogênio E Aqui Eles Vão Cavando Deixa eu Colocar Aqui Bloquinho Para Isolar Aqui Deve Estar 100 Graus 90 Graus Aqui A Temperatura Já Estou Começando A Pegar Diamante E Por Falar Em Diamante Acho Que Esqueci De Um Detalhe Aqui Na Base Era Para Eu Trocado As Camas Faz Tempo Já Que Era Para Ter Trocado As Camas Cada Um Vai Ter Que Desconstruir A Sua Aí Vamos Colocar Já Cama Confortável Aí Garotos Eu Preciso Liberar As Portas Porque Senão Deixa Eu Ver Chamaria Sempre Atrasada Móveis Cama Confortável Aqui E Uma Aqui Cada Um Constrói Sua Cama Devo Ter Que Liberar A Porta Para Esses Dois Aqui Que Essa Aqui É A Cama Do Atila Ele Já Está Operando O Petróleo Prontinho Todo Mundo Tem Quarto Essa Cama De Quem Essa Cama Esse Vazo É Da Carol Então Essa Cama É Da Carol A Maria Ficou Com Essa Cama Maria Você Está Vacilando Se Esse Banheiro É Do Atila Como É A Cama É Sua Cama É Essa Aqui Pronto Resolvido Todo Mundo Tem Quarto Agora Com Cama Confortável E Tem Feito Isso Aqui Nossa 70 Ciclo Atrás Olha Continua Atualizando Geradora Carvão Eu Voltei Para 40 Toneladas De Carvão Só Por Descer Escavando Aqui Voltei Para 40 Toneladas De Carvão Vamos Ver Se Aqui Já Está Em Vácuo Não Está Em Gramas Ainda Nem Nem Em Microgramas Ainda Esperar Mais Aqui Já Entramos Em Microgramas Já Ele Já Está Retirando O Resto Que Tem Já Vai Entrar Em Vácuo Aqui Infelizmente Eu Estou Sem Tempo Para Continuar Gravando Esse Episódio Só Um Detalhe Aqui Enquanto Estou Gravando Esse Episódio O Paulo Fez Um Comentário Lá Realmente Ele Tem Razão Já Que O Sistema É Automatizado Aqui Eu Não Preciso Mais Que Os Duplicantes Entrem Aqui Dentro Então Eu Posso Só Travar O Acesso Das Portas Aí Ele Não Entra Mais Aqui Para Atualizar Os Geradores Bem Lembrado Paulo Valeu Mesmo Eu Nem Tinha Pensado Nisso E Aqui Agora Então Fica Para o Próximo Episódio Então A gente Filtrar Começar A Filtragem Aqui Separar O Dióxido De Carbono Aqui Dos Outros Gases Ih Rapaz Vai Quebrar Aqui O Petróleo Me Lasquei Caramba Eu achei Que ia dar Mas Não Deu Não A Pressão Ficou Vamos ver Se eu Consigo Fechar Isso Aqui Rápido Hum Não queria Que esse Petróleo Entrasse Aqui Vamos Rápido Será que Duas Dá Só Para Garantir Não Quero Que Esse Petróleo Suba Aqui De Jeito Nenhum Mas Nem Ferrando Só Para Garantir Aqui Vamos Passar Assim Logo Três Tá Mas Construir Em cima Mas não Construir Embaixo Cabeção Aí Tira Essa escada E tira Essa escada Caramba Ainda bem que eu desci Aqui para olhar Já estava Para terminar O episódio Isso aqui Nossa Ia dar Ia dar Uma Porcaria Isso Aqui Vamos 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 Com três fiadas Não tem Porque a pressão Está Está Em cinco Mil Nove Mil Dez Mil Quilos Empurrando Aqui Eu tinha deixado Duas fiadas Achei que ia dar Mas não Deu Não Mas assim Eu já Garanti Será que eu Consegui Dessecando Essa água Já me Ajuda Já ir Tirando Esse Excesso Vou ter Que Como que a água Vai caindo Ele vai Secando Aí Deu para tirar Bastante água Já daqui Só Só no Mop Só Só no Esfregão E aí Dormiram Aqui O que aconteceu O que aconteceu O Atila Darcy E Nayane Eita Deixa eu marcar Isso aqui No control 4 Para não ficar Voltando Aqui do Darão Aí Control 4 Eles poderiam Ter ido Para a cama Estranho Cadê Aqui é o Atila A porta É do Atila Não Deve ter Será que acabou A energia Da estação De lançamento Porque se 4 duplicantes Ser lançado Seguido Já era Já Deve ter sido Isso Faltou energia Para o duplicante Voltar Aí Vamos passar Mais uma Afiada Aqui De Absalito Para garantir Boa Carvão Agora Agora Lascou De carvão Tem Um Cheio Aqui Um armazenador Cheio De carvão Está diminuindo Aqui Já Já Entrei Em vácuo Bom Então é isso Para o próximo episódio Então a gente Começa Já A filtragem Dos gases Separar Os gases E provavelmente Nós vamos criar Bicho do óleo Opa Opa Ah é a larvinha Que susto Pensei que fosse A fumegante É que é o Filhotinho Pensei que fosse Uma Uma Um bicho do óleo Fumegante Beleza Beleza Então É isso Consegui salvar Aqui no finalzinho Deixa eu ver Essa água Aqui não vai ter jeito Para eu tirar daqui Eu vou precisar De uma bomba Mesmo Não vai ter jeito Não Se eu colocar Uma bomba manual Aqui Eu posso pôr um dispenser Aqui né Uma bomba manual É Acho que vai ser mais rápido Assim Bom Então é isso aí Deu para fazer Bastante coisa Vocês viram aqui Como Acessar rapidamente Aqui a parte De baixo do mapa Tá Foi o que Coisa de 10 ciclos Eles fizeram isso aqui 10 ou 15 ciclos Eles fizeram isso aqui Só tem que esperar Não tem jeito Mas quando a sua base Está estabilizada Você viu Eu deixei um tempão Parado aqui Eles fazendo O que eles tinham Para fazer E Sem problema Eu tenho comida Tenho produção de oxigênio Constante Tenho bastante água Tá Tudo tranquilo A água aqui Desceu daqui para cá Só em 50 ciclos Tem muita água Eu ainda posso Falar nisso É bem lembrado Eu preciso liberar Essa fumarola aqui Já era para eu ter feito Faz tempo Estou perdendo água Aqui Essa fumarola Ela não está soltando O vapor Ela está levando Essa água aqui Para lá já Era para essa água Estar pingando aqui Estou vacilando Mas beleza Fica para o próximo episódio Esse aqui Infelizmente Eu vou ter que Já parar por aqui Não teve jeito Valeu galera Falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar Aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada No sino Para ativar as notificações E compartilhe Nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E ativar as notificações